SBT Paraná de volta para falar do clima aqui no estado. Em Apucarana, olha só, não chove há 40 dias. Um inverno bem atípico, quente e seco. Em algumas cidades do Vale do Ivaí, o nível dos reservatórios está tão baixo que existe risco de racionamento na distribuição de água. Com tantos dias sem chuva, o momento é de economia. E você aí em casa, está fazendo a sua parte? É para abaixar a poeira acumulada nesse longo período de estiagem. Cena repetida em vários bairros, sempre tem alguém lavando a calçada ou o carro. O problema de tudo isso é que nessas condições de clima e consumo, o abastecimento já começa a ser afetado. Mas a maior preocupação é que nos últimos anos, o volume de chuvas só vem caindo. Em 2016, no acumulado de janeiro a julho, foram 1.447 milímetros. Em 2017, 1.255 milímetros. E nesse ano, julho ainda nem terminou. E são apenas 927 milímetros. Uma redução muito preocupante. Como nós temos que atender toda a região aqui de Apucarana e Vale do Ivaí, então a gente está com um problema em vários sistemas que estamos com alerta máxima aí. O bom exemplo vem da casa do seu José Rodrigues. Ele comprou uma nova caixa d'água, um pouco maior do que a antiga, que agora vai servir para um novo sistema que ele está instalando. Nós vamos pegar a água da chuva para lavar o quintal, né? Usar essas coisas para economizar a água. E aí Obrigado.